Voltamos! Voltamos! Minha bateria tinha ido pro espaço. Voltamos, pessoal. Voltamos, voltamos, voltamos. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando com você. Você que tá aí, você que entrou nessa live agora, você que tá conectado com a gente, compartilha esse momento. Momento de Deus falar com você, falar com o seu coração, falar pra que você entenda que chegou um tempo novo na sua vida. Você crê nisso? Você que tá aí nessa live, você que tá aí do outro lado, você que tá me vendo. Você crê que chegou um tempo novo em que você vai dizer, é, o Senhor está na frente de toda e qualquer batalha. Esse ano é um ano de desafios, esse ano é um ano em que eu vou ver Deus agir de forma poderosa. Deus agiu de forma poderosa na vida desse rei. Pessoal, esse rei Ezequias foi um rei que serviu a Deus com toda a sua força, com princípios da palavra, agradou o Senhor em tudo que fazia, um rei assim, cheio do poder de Deus, que levou o povo a adorar ao Senhor, tirou tudo aquilo que não prestava, sabe? Mandou tirar os postes ídolos e mandou fazer o que outros reis tinham levantado, tinham erguido. Ele fez o que agradava ao Senhor. E dentro de toda aquela situação, quando chegou a voz de um rei chamado Senaquerib, para intimidar esse rei cheio da presença de Jesus, cheio da presença de Deus, ele foi para o lugar certo, ele foi para o lugar de refúgio, ele foi para a casa de Deus, ele foi para o templo, ele foi buscar a presença poderosa de Jesus, a presença de Deus era tudo que ele mais queria, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele confiava nesse Deus, ele havia feito tantas coisas, dedicado a sua vida, a esse Deus, e como não saber que esse Deus o iria livrar de todas as ameaças de um rei maldoso, malvado, mentiroso, como Senaquerib, um homem que liberava palavras de confronto, para trazer dúvida, para trazer medo, quantas vezes nós somos levados a ouvir essas vozes, quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história de vida, acordamos e já recebemos uma ligação que deixa o nosso coração abalado, que deixa o nosso espírito cheio de medo, que deixa a nossa mente confusa, e eu estou falando com você, porque a palavra de Deus ela é atual, tudo que nós temos aqui nessa palavra é para ser lido, é para ser vivido, é para ter trazido para a nossa realidade, para o nosso tempo, para os nossos dias, eu quero sacudir o teu coração aí aonde você está, não foi nada programado, eu não tinha programado live para hoje, mas eu falei, não, Deus está me incomodando, eu sei que pessoas precisam ouvir o que eu vou falar hoje, Deus está sacudindo o meu coração, Aline, creia, tem situações que vão tentar te intimidar, vão tentar te frear, porque o diabo sabe o propósito, o diabo sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, o seu futuro está nas mãos do Senhor, e o que o diabo puder tentar fazer para atrasar isso, ele vai fazer lançando vozes de intimidação, palavras que vão te trazer confronto, dúvida, para você parar, para você desistir, para você não seguir, para você se render, sabe o que esse rei queria? que aquele povo, que o rei Ezequias e todo o povo, se entregasse, se rendesse, fala só, é melhor vocês, se vocês querem viver, é melhor vocês se renderem, é melhor vocês se entregarem, essas eram as palavras daquele rei, ameaçadoras, palavras mentirosas, olha, nenhum dos reis, nenhum dos deuses, das outras cidades que eu ataquei, eles conseguiram me vencer, então eu acho bom vocês se entregarem, vocês se renderem, não pense vocês que vocês tem um Deus que vai livrar vocês dessa situação, não, essas eram as palavras desse rei, essas eram as palavras desse rei, e hoje, muitas das vezes, existem jovens, mulheres, homens, que estão se deixando parar por conta de vozes assim, são apenas vozes, lança fora todas essas vozes, e diga, basta, basta, não vou me intimidar, não vou ficar mais fraco, não vou me render a essas vozes, a essa situação, a essa enfermidade, a esse problema dessa falta de emprego, não vou me render, não vou me render, eu sou filho de Deus, eu corro é para a presença do meu Deus, eu estou debaixo da proteção dele, os meus olhos estão postos em Jesus, eu olho para o amor de Deus, lá naquela cruz, que um dia, enviou o seu único filho, por amor a mim, por amor a você, para que você pudesse conquistar todas as coisas, você é mais que vencedor, você não nasceu para ficar parado, você não nasceu para ficar debaixo de uma opressão de medo, você não nasceu para ficar dentro desse quarto depressivo, você não nasceu para viver essa vida de inferno, você não nasceu para se sentir sozinho, você tem um Deus que te ama, de eternidade em eternidade, existe um Deus que te ama, existe um Deus que está contigo, e eu estou falando para você, eu estou falando para você, que está me vendo agora, que talvez está dizendo assim, Aline, eu não consigo me livrar desse vício, Aline, eu não consigo sair dessa situação, Aline, eu entrei por um caminho que parece que não tem volta, eu não consigo ver uma luz lá no fim do túnel, deixa eu dizer para você, Jesus é a luz do mundo, conheça a verdade e a verdade vai te libertar, conheça Jesus, o autor da vida, conheça Jesus, conheça Jesus, Jesus é a maior prova de amor do nosso Deus, por mim e por você, é o presente que Deus enviou, é a nossa redenção, é uma nova história, quando Jesus veio, veio para trazer uma nova história, existe, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de crucificação, quando a gente fala de ressurreição, existe um antes e um depois, a humanidade vive um antes de Jesus e um depois de Jesus, a morte ele venceu, ele venceu tudo por mim e por você, ele expôs o diabo, ele trouxe vida e vida em abundância para você, agora onde você estiver, não dê ouvidos a essas vozes, nós declaramos em nome de Jesus, que todas as vozes agora, que tem vindo contra a mente, de cada uma dessas pessoas que estão agora conectadas conosco nessa live, que essas vozes do inferno sejam repreendidas, vozes malditas, vozes de medo, de insegurança, de pavor, voz do suicídio, qualquer tipo de voz, que tenta te colocar para baixo, está sendo agora repreendida na autoridade do nome de Jesus, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para reinar, você nasceu para a vida, você nasceu para a glória de Deus, você não é obra do acaso, e nós agora declaramos em nome de Jesus, que a sua mente está sendo blindada, blindada, e que venha a palavra de esperança, traga a sua mente aquilo que vai te trazer esperança nessa hora, nesse momento, nesse exato momento, aonde você está, aonde você está, o renovo, a esperança, está vindo agora de encontro a você, ao seu coração, dentro da sua casa, o que precisa ser livre, vai ser livre agora em nome de Jesus, você vai encontrar libertação em Jesus Cristo, e essa é a palavra do Senhor para você hoje, essa é a palavra de Deus para você hoje, hoje você vai entrar num novo desafio na sua vida, num novo tempo da sua vida, num novo tempo da sua vida, nós estamos lendo a palavra de Deus, depois se você quiser em casa, aí aonde você está, ler a respeito da vida desse homem, desse rei, chamado Ezequias, encontra-se no livro de segunda reis, capítulo 18, ele conta a história dele, da sua vida, do seu compromisso com Deus, depois você vai encontrar ali, as ameaças de um rei muito mal, chamado Senaqueribe, para tentar enfraquecer, para tentar trazer medo, e ele se render a esse rei, que representa o diabo aqui, e depois de tudo que aconteceu, diz a palavra que Ezequias foi orar, Ezequias foi para o lugar certo, ele foi para o lugar, onde ele deveria estar, a presença de Jesus, a presença de Deus, é o lugar onde a gente tem que estar, todos os dias da nossa vida, desde o momento em que você acorda, até o momento em que você vai dormir, é o que você tem que desejar na sua vida, a presença de Jesus, porque a presença de Jesus, vai trazer alívio para o teu coração, vai trazer paz, nessa situação que você está vivendo, de confronto, de ameaça, de dúvida, de pavor, você vai encontrar na presença de Jesus, a resposta, a saída, porque não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz por nós, é o Senhor que está na nossa frente, se Deus pode, você também pode, você que está me vendo aí pode, diz a Bíblia, que Ezequias fez uma oração, e a oração de Ezequias foi tão poderosa, tão poderosa, ele sabia o Deus que ele servia, e que ele disse exatamente assim, atiram os deuses delas no fogo, e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira, eram apenas pedras moldadas, Senhor, eram apenas, deuses feitos por mãos humanas, mas ele levanta a sua voz, e ele diz, agora Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, salva-me Senhor, dessa enfermidade, arranca fora de mim, esse temor, arranca essa situação, que tem levado o meu filho, a desgraça, a morte, a falta de emprego, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, salva-nos das mãos dele, desses inimigos, para que todos os reinos da terra, saibam que só tu, só tu, Senhor, és Deus, só o Senhor, é Deus, e depois daquela oração, depois de, de Deus ouvir uma oração como essa, de reconhecimento, gente, a maior, a coisa mais linda que tem, é o reconhecimento, que flui de um coração, apaixonado por Deus, se esse é o teu coração, comece o teu dia, reconhecendo quem ele é, fale para Deus, fale, converse com Deus, fale com ele, Senhor, eu sei quem é o Deus, que eu sirvo, eu sei que o Deus, que eu sirvo, não é um Deus, de, feitas, feito por mãos de homens, comece a servir, adorar, a exaltar, a glorificar a Deus, diga, Senhor, tu és o Deus que nos salva, de ti vem a nossa salvação, os nossos olhos estão postos em ti, eu olho para Jesus, para o amor de Deus na cruz, eu clamo, Abba Pai, ó, vem com teu poder, eu olho para Jesus, para o amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida, nada pode parar o autor da vida, nada pode parar o poder desse Deus habitando dentro de nós, nós somos mais que vencedores, e diz a palavra de Deus, se você continuar lendo a história, que não foi preciso fazer absolutamente nada, quando entregamos na mão de Deus, as nossas questões, e dizemos, Senhor, a peleja é tua, a guerra é tua, somente declaramos a palavra, a nossa arma, é a nossa boca, é a palavra de Deus, e diz a Bíblia, ele, naquele momento, né, em que eles estavam, naquele momento de peleja, esperando o milagre, do Senhor, o milagre de Deus, a Bíblia fala, que naquela noite, o anjo do Senhor, saiu e matou, 185 mil homens, no acampamento assírio, sabe o que que é isso, sabe o que é chegar a vitória, naquela mesma noite, naquela noite, a vitória chegou, é naquele momento, em que você vai estar assim, confiante, com a sua fé, no Senhor, podem tentar te parar, com palavras, podem tentar te parar, com palavras mentirosas, mas você vai se levantar, e você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, porque a nossa força, não vem de homens, a nossa vitória, não vem de homens, a nossa vitória, vem de Deus, sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso, para fazer além, 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 isso que aconteceu, foi o além de Deus, isso que aconteceu, foi o além de Deus, então espere, espere em Deus, algo tão tremendo, tão poderoso, mas espere, espere, Deus tem algo para fazer, Deus está, já está agindo, continue crendo, continue confiando, continue com seu coração, cheio de fé, cheio de fé, a sua fé, é posta no Deus, todo poderoso, no autor e consumador, Jesus Cristo, ele é o autor, da nossa fé, então continue crendo, vá, vá adiante, vá com tudo, não tenha medo, e saiba que algo, sobrenatural, sobrenatural, vai acontecer, sobrenatural, vai acontecer, e como, Ezequias orou, que todos os reinos, da terra, saibam, que só tu, Senhor, és Deus, eu queria deixar, essa palavra, para você, eu queria, rasgar, meu coração, para você, com essa live, eu queria dizer, para você, olha, eu não sei, a situação, que você vive, eu não sei, o porquê, Deus me levou, a fazer essa live, hoje, mas eu tenho certeza, que essa live, foi para você, foi para edificação, da sua fé, para levantar, a sua vida, para chamar você, a um novo tempo, de vida em Deus, que 2019, seja um ano, poderoso, seja um ano, de muito júbilo, para sua vida, para sua casa, vai com tudo, o que Deus, tem feito, é tão lindo, é tão tremendo, é tão poderoso, que eu não deixo, de crer, e de confiar, um minuto, da minha vida, sequer, nesse Deus, eu confio nele, eu confio, de todo o meu coração, nesse Jesus, eu confio, eu confio, a minha casa, eu confio, a vida dos meus filhos, eu confio, a vida, as minhas escolhas, eu confio, eu falo, Senhor, Senhor, a minha vida, está nas tuas mãos, a minha casa, te pertence, sabe, eu confio, tudo que eu, eu venho a fazer, ou pensar em fazer, eu coloco, nas mãos de Jesus, eu falo, Senhor, eu trago Jesus, para dentro da minha vida, para dentro do meu barco, para minha casa, eu falo, Senhor, para dentro dos meus negócios, para dentro dos meus, das minhas músicas, para dentro daquilo que, daquilo que eu tenho que escolher nesse tempo, eu trago Jesus, eu convido Jesus, faça isso, faça isso, esteja conectado com a presença maravilhosa de Jesus, todo o tempo, todo o tempo, Jesus, a mais bela canção de amor, Jesus, o presente que Deus me enviou, Jesus, trouxe luz para minha escuridão, Jesus, uma nova história, minha redenção, ah, Jesus maravilhoso, nosso presente, glória a Deus, glória a Deus por esse momento, glória a Deus, porque o Senhor nos fala, através da sua palavra, glória a Deus, porque esse é o teu tempo, vai com tudo, não deixe mais que as vozes te intimidem, que você perca tempo, porque o tempo é precioso, o tempo que Deus nos deu, é precioso, então vai com tudo, com todas as suas forças, e se tem algo te intimidando, fala, fora, nada vai me parar, nada vai me intimidar, pode gritar, grita, nada vai me intimidar, muitos querem te intimidar, muitos querem parar você, muitos querem parar seus sonhos, muitos querem fazer com que você retroceda, mas não desista, essa é a palavra para você, não desista, continue crendo, continue confiando, continue certo de que, você não vai negar a sua fé, você vai estar com seus olhos, no alto, em Jesus, no amor desse Deus por você, é isso que você vai fazer, amém? Que você possa respirar esperança nesse tempo, respire esperança nesse tempo, vida nesse tempo, é o que Deus tem para você, que Deus abençoe vocês, compartilhem essa palavra, compartilhem nesse momento, e seja um momento maravilhoso, abençoado, cheio de Deus, e lembrando, que agora dia 26, nós vamos estar lançando a música Autor da Vida, que eu cantei um pedacinho aqui para vocês, vou cantar de novo, para que você já possa cantar na sua igreja, nos seus momentos de devocional com Deus, que você fale Senhor, eu não vou me intimidar por nada, eu vou continuar olhando para Ti, vou continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, eu vou olhar para o amor desse Deus por mim, que me fez conquistar todas as vitórias ali naquela cruz, o autor da vida não para, o poder desse Jesus não para, não é limitado, nada limita a Ele, Ele é forte, Ele é poder, o Seu nome é poder, e Ele habita dentro de nós, e eu vou ensinar aqui, para você que não sabe ainda, essa canção, o refrãozinho, nós já postamos lá no meu Instagram, muitas pessoas já estão cantando, louvando a Deus, agradecendo a Deus por esse amor maravilhoso, e eu quero cantar ela agora com você, tá bom? Você pode fazer também couve, se você quiser, dessa canção, marca a hashtag autor da vida, e eu vou estar ali, quem sabe colocando você, para estar junto com a gente, lá no meu story, no meu Instagram, esse é poderoso, anota na sua agenda, dia 26, de abril, agora, a próxima sexta-feira, dia 26, a gente já vai estar lançando, em todas as plataformas digitais, e aí você vai conhecer a música por completo, essa música linda, que tem abençoado milhares de pessoas, já nas redes sociais, tá bom? Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo, Abba Pai, oh, vem com seu poder, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar, o autor da vida, que Deus te abençoe, que o autor da vida esteja vivo, dentro de você, tchau. 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 Tchau.